Olá, pessoal! Eu recebo a visita hoje da Beth Ripley. Gente, ela é uma mulher do Brasil, tão atuante, né, Beth? Ela tá em tudo. Ela leva piano pra tocar. Toca o hino nacional. No hino nacional, toca o hino das mulheres, é impressionante. E ela lançou um livro, gente, que chama 7.0. Olha do jeito que ela tá na capa, mas não aparece nada, viu? Porque é o que ela quer dizer, no livro não tem nada sobre isso. É uma mulher, depois de 60 anos, ela pode se reinventar e se desnudar. E ela tem vários capítulos. Eu fiz uma partezinha aqui, ó. Em Mulheres do Brasil tem um capítulo. O lançamento foi dia 7 de dezembro agora, num lugar muito querido. Ela já vendeu 200 livros. Beth, conta um pouquinho a sua inspiração pra esse livro. Então, essa inspiração começou com uma matéria do Fantástico, que quis saber da mulher de 70 como é a atuação. Eu recebi tanto feedback, porque foram 25 milhões de pessoas que assistiram, que eu resolvi escrever e partilhar a minha experiência. Porque todo mundo acha que depois, quando entra no zenta, acaba a vida. E eu posso dizer, Luísa, a minha vida mais promissora, mais criativa, foi dos 60 aos 70. Você toca piano, você dança, né? Olha só, com 60 aos 70, virei palestrante. Mulher de programa, que eu brinco, né? Porque eu tenho um programa na televisão. Ó, gente, não é de programa, eu tenho um programa na televisão. Que você já foi, né? Escritora, compositora, faço alinhamento. E ela tem um CD, vários. E um deles é tudo música dela, né? É, composição. Composição dela, porque ela toca piano muito bem. E esse livro vai estar à venda aonde? Chama 7.0, Beth Ripoli, com dois L's. Inspiração em Movimentos. Sabe aonde que está vendendo? No Magalu, lógico, né, gente? E hoje eu aproveitei também pra dar meu livro pra ela. Olha que linda, ó, com dedicatória, ó. Com muito amor, que a gente se ama. Beth, parabéns por você ser do jeito que você é. É de uma garra, gente. É de uma perseverança. Ela vai atrás, ela busca. Ela me manda o WhatsApp, ela manda pro grupo, ela tá presente. É uma vida... Tem dois filhos e quantos netos? Eu tenho dois filhos de quase 50 anos e três netos. Mas eu queria falar quem é essa mulher na minha vida. Desde que eu a conheci, a minha vida mudou, porque ela é a minha inspiração. Não sou eu que sou a inspiração das mulheres. Nada disso, mas a gente é muito companheira no grupo Mulher. Venha pro grupo Mulheres do Brasil, ponto org, ponto BR. Toda mulher conta, né, Beth? Toda mulher conta. Ela é que mais arruma a gente. Isso, ela fala que eu sou a garota propaganda, porque qualquer programa que eu der entrevista, eu falo. E aqui nesse livro tem mais de 30 Mulheres do Brasil. O que escreve? Ser Mulheres do Brasil é uma benção, porque a gente cria tantas amigas. Beth, parabéns. Eu tenho certeza que esse livro, como o meu, vamos inspirar. Esse aqui tá minha tia junto, pra dizer que a gente é capaz de fazer. Sua tia foi me ouvir no Blue Tree da tia. Foi, adorou. Foi, maravilhoso. Bom, gente, obrigada e ó, vamos lá.